Olá, bom dia para você que nos assiste aqui pela TVA ou está começando mais uma edição do programa Conecta. E hoje, sexta-feira, com um grande resumo dos assuntos mais especiais tratados durante a semana. Eu sou a Ariane Dorigatti e estamos com a jornalista Giselle Daupeais. Bom dia, Giselle. Bom dia, Ariane. Bom dia a você que nos acompanha pela TV da Assembleia Legislativa, também pelas redes sociais. Estamos aí para trazer um balanço da semana no Parlamento Catarinense. Bem, ontem, na sessão de quinta-feira, o assunto foi vacina para aumentar os grupos prioritários dela e também rapidez, né, Giselle? Exatamente. Os deputados voltaram a enfatizar em plenário. Nessa semana já houve também uma deliberação na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e um dos debates é em torno dos grupos prioritários para vacinação contra a Covid-19. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, presidida pelo deputado doutor Vicente Caropreso, tratou dessa pauta, né, durante a semana, para enfatizar a importância de incluir os profissionais que atuam na educação especial no grupo prioritário. E esse assunto voltou a ser destaque em tribuna. Quem trouxe foi o deputado José Milton Schaeffer. Ele fez uma defesa da inclusão também das pessoas que têm síndrome de Down. O deputado argumentou, né, que esse público, eles têm uma série de vulnerabilidades, eles estão mais suscetíveis por conta de outros problemas de saúde, que é o que você acompanha na fala do deputado. A gente conversou com ele, pode acompanhar. As pessoas com síndrome de Down têm vulnerabilidades com relação à Covid-19, que são quatro vezes maiores do que uma pessoa sem síndrome de Down. Além disso, uma pessoa com Down, o envelhecimento dela é muito precoce. Então, não dá para seguir essa tabela atual da idade, porque para a pessoa com Down, ela não tem valor. É diferente de uma outra pessoa sem síndrome de Down. E as questões cardíacas, pulmonares e outras da pessoa com Down a tornam muito vulnerável. Na verdade, quatro vezes mais vulnerável do que uma pessoa com síndrome de Down. E em se tratando na defesa de inclusão de grupos prioritários para vacinação, o deputado Ismael dos Santos, Gisele, pediu que as pessoas que trabalham em comunidades terapêuticas também tenham esse acesso. Agora, volta para mim aqui, Dom Márcio. No estado de Santa Catarina, respeitado todos os protocolos, temos visitado as comunidades em todas as regiões, e esse é um clamor. Nós temos hoje cerca de 100 comunidades, 70 das quais o programa Reviver, o que daria em torno de mil funcionários ligados às comunidades terapêuticas. Eu falo de psicólogos, de psiquiatras, de assistentes sociais, que trabalham no dia a dia com os acolhidos dessas comunidades terapêuticas. São mais de 3 mil acolhidos hoje em Santa Catarina. As nossas caminhadas pelo estado de Santa Catarina, respeitado todos os protocolos. Além dos grupos que os parlamentares acham importante, defendem que sejam considerados prioritários, outra defesa é com relação à agilidade na disponibilização, na distribuição das vacinas em Santa Catarina. O deputado Neudi Sareta voltou a reforçar a importância da logística na vacinação, inclusive destacou duas leis estaduais que trazem essa proposta, vem com esse objetivo de facilitar a distribuição e aquisição de vacinas por Santa Catarina. Então, ele utilizou a tribuna para defender essa questão da agilidade na vacinação. Vamos conferir. Estamos acompanhando com a prensão, esse ritmo da questão da vacinação no Brasil e em Santa Catarina, mas continuamos entendendo que é muito pouco as doses que têm chegado e entendo também que, como já aprovamos aqui, duas leis importantes. Uma, a que permite o estado, regulamenta, normatiza o estado fazer compras de vacina e a outra também, inclusive, a isenção do ICMS sobre a vacina. Nós entendemos que é importante o estado ser proativo e tentar fazer, como outros estados já fizeram, a busca de mais vacinas para os catarinenses. Bem, saindo um pouco do que aconteceu na sessão de ontem, nós vamos agora, então, para a comissão de pesca. Ela decidiu promover uma audiência pública para falar sobre o assoreamento de muitas barras aqui no nosso litoral, e especificamente na de Jaguaruna, Barra do Camacho, é isso? Jaguaruna, exatamente, na Barra do Camacho. O que essa audiência pública debateu? Existe um problema, principalmente no inverno, que aumentam os ventos, acontece o acúmulo de areia. Então, as embarcações têm dificuldade de acessar a barra e também de transitar por ali. E aí os deputados, então, resolveram chamar uma audiência pública para tratar dessa questão específica em Jaguaruna, mas, ao mesmo tempo, vão falar de toda a situação do litoral catarinense. O governo federal, ele já deu um indicativo, deixa eu até acompanhar aqui, na verdade, o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, o Leodegart Skoski, ele falou que já é possível partir para o lançamento de um edital, para a elaboração do projeto para as obras. Mas a dificuldade que eles alegaram é na questão do projeto. E aí já entrou na questão do debate a importância de os municípios, as prefeituras, assumirem a elaboração desses projetos para que essas obras sejam definitivamente iniciadas. Então, essa audiência pública, ela já tem data marcada, vai ser no dia 6 de maio, a partir das 7h30 da noite, e ela vai ser realizada virtualmente. E já devem participar da audiência, já foram convocados para essa audiência, lideranças locais, representantes do governo estadual, da Assembleia Legislativa e de órgãos públicos ligados ao setor da pesca em Santa Catarina. Então, as informações completas, quando tiver próxima a realização dessa audiência, a gente vai chamar nos nossos veículos, nos canais da Assembleia Legislativa e também com transmissão aqui pela TVA desse debate super importante, principalmente agora que vem a época da Tainha, com o inverno, os deputados já estão com essa preocupação para facilitar o trabalho e o fluxo dos pescadores no litoral catarinense. Sim, até porque o mar é a estrada do pescador, e falando em estrada, tem destaque nas nossas redes sociais, deputado na rede? Exatamente, o deputado Lucas Diniz, das redes sociais, ele vai trazer dois destaques para a gente, tanto o deputado na rede e quanto a publicação que mais repercutiu, o que está bombando nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Vamos conferir? Bom dia, Lucas! Olá, olá pessoal! Olá a você que nos acompanha! Então, o nosso quadro, o deputado nas redes de hoje, vai para o deputado Nilson Berlanda. O Nilson Berlanda está nas redes dele comemorando a revitalização da SC 467, que vai dos trechos de ouro a Jaborá. Então, o deputado pediu essa revitalização, a revitalização foi concluída e ele está celebrando isso nas redes sociais dele. Se você ainda não segue o deputado Berlanda nas redes sociais, é só seguir. O Instagram dele é deputadoberlanda. Já o nosso destaque, ele vai para uma postagem que a gente fez pedindo a sua opinião a respeito de um projeto de lei que assegura a presença de fisioterapeutas nas UTIs. Esse é um projeto do Ricardo Alba e ele assegura a presença dos fisioterapeutas para uma, digamos, uma fisioterapia mais voltada para a respiração. E o interessante é que são em todas as UTIs, as UTIs adulto, pediátricas e neonatais. Se você ainda não, a gente fez um cara pedindo a sua opinião. Se você ainda não deu, entra lá e dê a sua opinião para a gente. O nosso Facebook e Instagram é arroba a Assembleia SC. Valeu, pessoal. Até a próxima. E uma grande campanha de conscientização, que era só uma campanha, agora ele é em Santa Catarina. Estamos falando de doação de cabelos, não é? Um projeto do deputado, que hoje é secretário de Estado da Educação, o deputado Vampiro. Isso mesmo. O deputado Vampiro, na época, ele apresentou um projeto para que o Estado realizasse campanhas de divulgação, conscientização e de estímulo à doação de cabelos para as pessoas que estão fazendo quimioterapia. E esse projeto virou lei essa semana, já foi anunciado no site do governo do Estado, ainda não foi publicado no Diário Oficial, mas deve ser implementado em Santa Catarina, então, com esse objetivo, de realizar uma campanha de conscientização, de incentivo à doação de cabelos. Tanto por meio de materiais na televisão, divulgação de materiais na televisão, nas redes sociais, em cartazes, nos órgãos públicos do Estado, com esse objetivo, de chamar para a doação de cabelos. E a intenção é que essa campanha, ela seja realizada sempre no Dia Nacional de Combate ao Câncer, naquela semana, que é comemorado, que é lembrado, no dia 27 de novembro. Então, o deputado se mobilizou, apresentou esse projeto de lei, que foi sancionado, e aí a intenção é que todas essas campanhas de divulgação reforcem a importância para aqueles mutirões de arrecadação, aqueles bancos, postos de coleta de cabelos, e tudo que for arrecadado, deve ser doado às pessoas que estão em tratamento, que estão fazendo quimioterapia, e que vivem em situação de vulnerabilidade social. Então, é uma causa muito nobre, e a gente espera que seja implementado o quanto antes. Como eu falei, não foi publicado no Diário Oficial ainda, mas deve ser implementado no Estado a partir desse ano. Bem, Gisele, estamos em tempo de pandemia, fala-se muito em educação, mas a escola do Legislativo não para, literalmente. Mais um curso chegando. Exatamente. A escola, inclusive, se adaptou, realizando agora lives, cursos, já tinha o curso EAD, mas usando as plataformas digitais para continuar no aperfeiçoamento dos servidores e do público em geral. E agora, a escola está lançando esse novo curso, com foco na iniciação do Parlamento. O que é o objetivo? É capacitar vereadores, servidores, são legisladores que muitos deles recém assumiram, estão no primeiro mandato, então, para que eles tenham conhecimento de administração pública, das atribuições dos vereadores. Então, o curso, ele já está, ele teve a aula inaugural ontem, presidida pela deputada Marlene Fender, que é a presidente da Escola do Legislativo. E aí, ele vai se desencadear agora, as inscrições ainda estão abertas, então, os vereadores que se interessarem, servidores, público em geral, que se interessar na área, na temática, pode se inscrever, as inscrições estão disponíveis no site da Escola do Legislativo, na aba Eventos. Então, o curso está com inscrições abertas, e todos os cursos da escola, no final, os participantes sempre ganham um certificado. E falando na presidente da Escola do Legislativo, deputada Marlene Fender, está no ar com o Fala Deputada, é isso? Exatamente. Nessa semana, o Fala Deputada, com entrevista com a Marlene Fender, o repórter Gutierrez Baron, conversou com ela, e nós vamos acompanhar um trechinho do material. Hoje, a nossa entrevistada é a deputada Marlene Fender, do PSD. Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer um rápido bate-papo sobre os projetos de lei em andamento e também sobre os assuntos que são foco do mandato parlamentar. Deputada, pode se sentar, por favor. É, fale e salientar que tudo que a gente conversa aqui, todos os assuntos, estão todos nas nossas redes sociais, no site da Assembleia, é isso, Gisele? Exatamente. No Facebook, no Instagram, se você quer conferir não só o programa Fala Deputado, todos os conteúdos que são destaque na TVA, na rádio, na agência, entra ali nas redes sociais, tu pode ter acesso a todo esse material aí disponível para vocês. E a gente chega ao fim de mais uma edição do programa Conecta. Um bom dia para você, um ótimo final de semana, Gisele. Até a semana que vem, segunda-feira, 15 para as duas, Conecta trazendo o que vai ser assunto no parlamento no decorrer da semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho